Uma curiosidade positiva sobre Japinha Conde, Lohaine Camelo Silva, é o seu compromisso com a inclusão e a representatividade na música. Além de sua carreira artística, Japinha é conhecida por usar sua plataforma para promover a diversidade e apoiar artistas independentes, especialmente aqueles que vêm de comunidades menos representadas na indústria musical. Sua atuação vai além do palco, e ela busca criar oportunidades para que talentos emergentes possam ser ouvidos e apreciados por um público mais amplo. Isso demonstra um forte senso de responsabilidade social e um desejo genuíno de fazer a diferença na indústria da música. Legenda Adriana Zanotto